Oi meus amores lindos do meu coração, bom gente, hoje é outro dia, o Rick foi viajar, foi bem cedinho, foi umas 4 horas da manhã Na verdade ele foi 4 horas da manhã, então ele dormiu pouco, porque ele foi dormir, era meia noite e 40, que ele só tinha terminado a tarefa de casa né Esse horário, ai coitado, eu liguei pra ele agora, ele tava com uma hora de break e ele falou que tava muito cansado, muito cansado mesmo E eu acordei tarde, o bebê ainda tá dormindo, eu acordei, era 11 e pouca, a gente também, agora nós vamos tomar café da manhã Meu sogro chegou e ele fez, ele chegou mais cedo, ele fez comida polonesa, que é com repolho e linguiça Muitos não gostam, acham estranho, mas eu gosto E é isso, agora eu vou lavar meu rosto, vou mostrar pra vocês o nosso dia, tem algumas coisas pra fazer, eu tenho roupa pra dobrar, tenho roupa pra organizar Todas da Giovanna, tem poucas minhas também, do bebê não precisa, e eu vou lavar roupa porque eu não quero deixar acumulando, vocês já viram o que acontece quando eu deixar acumulando né Enfim gente, olha, eu já tô sentindo falta do Rick, esse horário assim era o horário que eu faço algumas coisas, horário que eu edito vídeo Porque hoje é quarta-feira, então ele não fica o dia todo no computador, e eu nem posso porque tem que fazer as coisas, e como faz falta hein, marido em casa Giovanna vai sentir um pouquinho, porque ela brinca com ele de um jeito que eu não brinco, as nossas brincadeiras são diferentes Se ela brinca comigo, do jeito que ela brinca comigo, ela me desmonta, eu quebro toda Com ele não, eles brincam bastante, então vai ser um pouco diferente a noite, porque ela sempre brinca com ele, lá por volta da tardinha, sabe Então vai ser bem diferente, eu falei com ele, ela também falou, ai mas é isso gente Aí ele foi pra faculdade, e ele vai fazer sombra no hospital Vocês também sentem muita saudade quando o marido de vocês viajam, quando o companheiro, quando alguém que você gosta muito viaja Assim que ele saiu, quando deu umas 6 horas, 6 e meia, a Giovanna tá tudo escuro, porque aqui 6 horas é escuro A Giovanna pulou na cama, ficou comigo, ai foi tão gostoso O Rick comprou essas duas pastas de dente, vou mostrar pra vocês Uma pra noite e uma pro dia, eu vou experimentar a do dia, porque eu ainda não experimentei, só a noturna Ela é preta a noturna, a noite eu mostro pra vocês Nossa, agora que eu lembrei, eu acho que eu vou gravar uma rotina noturna com o bebê de um mês Faz tempo que eu não gravo a rotina noturna e vocês sempre pedem Vamos lá experimentar a do dia É branca Escova, 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 escova os dentes Escova os de trás e os da frente Escova, 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 escova os dentes Essa pasta é bem forte, ela é mais forte do que essa daqui que eu uso, o Colgate Ela queimou minha língua, mas eu gosto de pasta assim, que é forte mesmo, sabe? Que nem essa daqui que a gente tá tudo acabando nossas pastas, acho que a Priscila comprou Mas tem mais ali, eu comprei bastante pasta quando eu fui no mercado Essa daqui é bem fraca, mas essa daqui eu achei forte, gostei Acho que é da mesma marca da escova de dente que nós temos, essa daqui, ó Bom, é isso, vamos começar o dia, né? Vamos começar o dia Vambora, vambora, uh, tá na hora, vambora Olha como tá aqui, vou dobrar, isso daqui é tudo limpo, ali é tudo sujo Olha isso daqui, do Rick, não tem jeito O Rick sempre foi jogar meia roupa no chão, não tem jeito Já fazem cinco anos que eu tento fazer com que ele pare, mas não dá A cama eu vou ter que arrumar, ó Aqui, não precisa tanto, o neném tá dormindo, como vocês estão vendo Vamos, Gigi Bom, espero que hoje a maré seja calma A maré que eu falo é que as crianças, né? Mostrar o tempo pra vocês Olha como tá claro Tudo claro Acabei de colocar cereal pra Gigi Eu vou comer, não sei o que eu vou comer Não sei Poderia comer pão, cereal, enfim, mas eu não sei, gente Eu sou bem confusa de manhã, sabe? Desde que eu ganhei o bebê eu não sinto tanta fome de manhã que nem antes Fala oi Oi Tudo bem? Não? Por que não? Não Linda Isso aqui é uma comida polonesa, porque, pra quem não sabe O avô do meu sogro, ele era, ele é polonês Era, né? Porque, que Deus o tenha Aqui é linguiça com repolho Ele é bem azedinho, esse repolho E batata Eles amam comer isso Graças a Deus, ontem eu vim aqui comprar pão Eu amo esse daqui, ó Baguetão Vai ser o nosso café da tarde Mas olha, quando eu cheguei aqui, que meu sogro fez pela primeira vez pra mim comer Eu achei muito estranho Sem brincadeira, gente Tem comida que não agrada o paladar de todo mundo, né? Eu achei o sabor um pouco diferente Mas agora, eu amo A Daniela gosta Hum O repolho, muita gente iria não gostar Porque ele é bem, bem azedo Parece que tem vinagre no repolho A linguiça é maravilhosa Eu amo calabresa E aí, sempre que meu sogro faz, eu amo Porque não é sempre que a gente come, né? Raramente Graças a Deus, minha sogra vai chegar cedo hoje A gente ama quando minha sogra tá aqui Essa semana a gente tava olhando alguns apartamentos, né? Mandando e-mail Pra olhar Aí a gente tava conversando Como a Gigi vai sentir quando a gente se mudar Porque ela é muito apegada à minha sogra Muito, muito, muito Ela vai sentir muito É o que eu falei pra vocês Ela brinca de maneiras diferentes Do que eu brinco com a Gigi Cada pessoa tem um jeito Uma personalidade O Ricky brinca com a Giovanna Tipo, de lutinha De avião De colocar ela nas costas E pular, pular Eu brinco diferente Minha sogra Ela é a pessoa mais paciente desse mundo Então O jeito que ela brinca Também é diferente E a Giovanna adora Qual é a criança que não gosta da minha sogra? Minha sogra é professora infantil Então As criançadas gostam tudo dela O nome é demais, gente Vou trocar a fraldinha dele agora Olha o pijaminha Tô colocando toda noite esse pijaminha nele Vou tirar esse pijaminha Vou trocar a sua fraldinha agora Tá bom? A mamãe precisa terminar de comer Tô com fome Hush, little baby Don't say a word Mama's gonna buy you a monkey bird And if that monkey bird don't sing Mama's gonna buy you a diamond ring And if that time in rain turns grass Mama's gonna buy you a diamond ring Acabei de dar um vídeo As minhas vistas estão assim, ó Doendo Os dois olhos O que eu vou fazer agora? Bom, o neném tá dormindo Giovanna está aqui, ó Assistindo Eu vou dobrar a roupa Ai, vou tentar descansar um pouco também com eles Pra ela tirar a soneca Porque Giovanna tem que tirar a sonequinha da tarde, né Duas horas Quase já são quase três horas Ela precisa tirar a soneca Rotina E eu acho que eu vou gravar esse vídeo Esse vídeo Eu não vou gravar muito agora Por quê? Porque eu vou gravar esse vídeo Até amanhã de manhã Eu vou mostrar minha rotina noturna Eu sei que eu comecei cedo Ou eu mostro depois Não, acho que eu vou gravar primeiro esse vídeo Aí depois eu começo a rotina noturna no outro, né Porque faz mais sentido Sentido Ai, mas como é ruim editar vídeo Quando o bebê me colabora Eu pegava ele de cinco em cinco minutos Não sei, eu colocava ele pra deitar Ele acordava Parece que tem prego, sabe No colchão E aí eu pegava ele Ele parava de chorar Dei mamar Botei pra voltar Botei no colchão Foi lá e acordou Fiz isso cinco vezes Na quinta tentativa e última Ele decidiu dormir Então tá dormindo Vou fazer isso agora, gente Vou organizar Ai, que susto Vou organizar as roupitas da Giovana Vou mostrar pra vocês Ela vai dormir Então eu não vou dobrar aqui o cobertor Que ela aproveita e dorme Ai, vocês também são assim Às vezes tem maior disposição Ontem eu tava com muita disposição pra fazer tudo Hoje não Hoje eu não vou mentir pra vocês, gente Eu mostro realidade mesmo Nem sempre eu tô com vontade de fazer as coisas Vocês também são assim? Se você falar que não é Eu queria ter a sua energia De fazer tudo todos os dias, sabe Mas nem sempre eu tô com essa disposição E olha que eu dormi bem Eu não entendo Eu não me entendo Eu dormi muito bem Tá, mas vamos parar de falar e vamos fazer Eita, Giovana, tem uma maçã aqui, Giovana, você não vai comer? Vamos ver comer Olha que delocinha Gostoso Bom, vou dobrar aqui essas roupinhas da Giovana Olha como tá uma bagunça, gente Vocês também são assim? Aí depois deixo tudo de última hora pra dobrar Porque eu ultimamente tô muito relaxada, hein Ai, mas enfim Vou dobrar uma por uma Eu vou dobrar aqui essas roupinhas da Giovana Vou dobrar uma dobradinha, olha Agora só vou dobrar esse lado aqui Mas aqui tem pijamas do Rick e roupas de lá pra fora Sabe quando ele vai cuidar dos bois da vaca São roupas assim que a gente deixa aqui Aqui tem a jaqueta da Gigi, tem blusa dela Vou dar uma organizada Mas aqui tá organizadinho Ai, tem essa daqui também Aqui é pijama Eu deixo um cesto cheio de pijama aqui dentro Depois eu pego a noite, geralmente, sabe Agora eu vou lavar a roupa também, gente Eu joguei tudo aqui pra poder Se eu jogar no chão, a Giovana fica brincando Ih, neném acordou Ah, gente, como é difícil, hein O Riker tá ali A Gigi não quer dormir Eu tô tentando subir o vídeo Tá bem complicado, sabe Cuidar dos dois Porque os dois estão acordados ao mesmo tempo E ele não quer, tipo, dormir E ela também não quer dormir Então Eu não consigo fazer nada Nada, 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 nada Mas deixa, né Depois eu faço Não tem problema Depois eu faço As roupas não vão sair do lugar E criança não vai ser criança pra sempre, né Então Pensa nisso O vídeo tá aqui, ó Tô tentando Assim que ele converter Eu vou subir Pro canal Porque eu já tô subindo uma Então esse aqui é o segundo Então já tava pronto Finalmente Vocês dois dormiram Agora eu vou apagar aqui a luz Já são cinco horas, gente Acredita? Eu vou terminar de dobrar a roupa Pra lavar a roupa Pra finalizar o vídeo, eu acho Porque aí vou começar outra, tá bom Tipo, parte dois Gente, eu lavei isso daqui, olha Nossa, cheiroso Porque a Bela tava deitada, né E o bebê usa Mas agora eu vou Lavar essas roupinhas Então já tava passando as roupas do Rick Então A roupa que ele vai usar Uniforme, né Nossa, minha barriga como tá Tá começando a voltar ao normal Eu tô usando roupa aqui em cima Eu vou começar a Parar de ficar acumulando roupa Aí eu lavo tudo de uma vez, sabe Eu vou parar de fazer isso Porque Fica muita roupa pra dobrar E eu tô lavando roupa dele E da Gigi juntos, né Eu não, tipo Separo a roupa dele E também não separo a roupa dela Pra lavar Dele e dela eu lavo juntos Mas quando é minha e do meu esposo Eu lavo a nossa juntas Então eu faço assim Então é um cesto pros dois Um cesto pra mim e pro meu esposo Entendeu? É que eu tava testando Não tá nem sujo Eu só tava testando hoje Que é um short de cintura alta Que ataca bem a barriga Só que não serve em mim Até rasgou quando eu fui É novinho, gente Rasgou, olha Eu fui colocar hoje Olha o que aconteceu Não entra Não sobe aqui em cima Que estranho Tinha comprado Mas pelo jeito Nem vai servir O Riker Ele suja mais roupas Do que a Giovanna Gente, que tem dois anos Ele é tão pequenininho Só tem um mês de vida Dá pra acreditar? Apesar que hoje Não tem tanta roupa Parece que tem Mas não tem tanta roupa assim Se duvidar Tem até blusa minha aqui dentro Se confunde A Giovanna fica tirando Do cesto de roupa Do nosso cesto de roupa Colocando aqui Ai, eu amo esse macacão Que minha sogra deu É tão confortável Ai, eu vou lavar O pijaminha dele, né? O que mais sujo É isso daqui, ó Sempre tem que ficar lavando Suja demais Espero que o bebê Posso dormir por algumas horas Porque Assim eu consigo fazer tudo Tudo que eu tô Planejando fazer Olha O marido em casa Faz falta, hein? Faz muita falta O Rick O Rick Apesar de estudar bastante Ele ajuda muito Principalmente com a Gigi, né? É tão bom Quando ele tá em casa Eu adoro Agora só deixar lavando Vamos ver aqui Tá vazio Nossa, tá começando a escurecer Tá bem cinco horas, né? E parece que tá ventando bastante E aí eu tenho que ir lá fora Pegar a garrafinha de água Que tá no carro Acho que congelou a água Da Gigi A garrafinha da Giovanna Esqueci no carro, gente Olha como tá lindo Aqui fora Pelo menos eu senti a brisa Que brisa Olha o tanto de gelo aqui no chão Nossa, gente Dá alegria, sabia? Olha só Vou tentar sentar Dá muita alegria Vem aqui fora Estamos escutando o barulho do vento? Até subir Olha aqui atrás Olha aqui desse lado A floresta fica ali, ó Aquela floresta É onde eu costumo andar Olha eu aqui Que gostoso Ai, eu vou pegar um pouquinho dessa neve Só pra deixar a mão gelada Nossa, ela tá macia Semana que... Sexta-feira A partir de sexta-feira Pra semana que vem Sabe o que vai acontecer? Eu vou lá no carro Eu vou andando por aqui Vai nevar Vai nevar Bastante Vai ser frio pra caramba, gente Vocês tem noção? Minha sogra acabou de falar Que bom que o Rick não vai precisar Viajar semana que vem Porque vai ser uma das semanas mais frias Do ano Fevereiro É muito frio E será que foi uma boa ideia Andar? Tava com saudade Eita, vai Tem uma bola ali, ó Deixa eu ver Jogou a bola Olha só o girassol Tá, que dó Vou dar azul Olha só as girassóis Olha a luta que é Tentando dar O crocs Luta Luta, luta, luta Esse daqui, ó Gelo Tão vendo? Perigo Eita, laial Olha só o que aconteceu Congelou Vocês querem ver a foto que eu tirei Quando eu fui fazer Renovar a minha habilitação? Nem mostrei pra vocês, né? Desde daquele dia Mas, gente, eu tô muito feia Tô parecendo que eu sou uma Detenta É sério Tá muito estranho a minha foto Meu rosto Não sei Vou mostrar pra vocês aqui Esse daqui que vocês estão vendo É de 2018 Eu fui de manhã Não tinha passado maquiagem Meu cabelo tava horrível Nem sabia que eu ia te fazer No mesmo dia E tirar foto, sabe? Aí, olha o atual Isso daqui é a drive license Não sei como fala drive license Em português Mas, tipo Carteira de habilitação Acho que é isso Olha como eu tô estranha Nas duas fotos Na primeira e nessa Tô muito estranha, gente Muito estranha mesmo Aí eu deixo aqui, né? Olha a garrafa de água Da Giovana Tá congelada E só foi algumas horinhas Acredita? Olha só que eu fui na cabela Ai, se tem uma coisa Que me deixa muito feliz É o frio, sabe? Por mais que é um pouco solitário E pra algumas pessoas Chega até a ser depressivo Tipo pra Lia A Lia odeia o frio Ela odeia o inverno Eu gosto Eu quero levar vocês Sabe aonde? No rio Sabe aquele rio Debaixo da ponte? Tá congelado Eu queria ir lá hoje Mas entendeu? Por isso que a garrafinha tá aqui Eu tentei Mas não deu Talvez eu vá amanhã Ou na sexta-feira Quando eu fico chegar Porque com ele em casa É muito melhor, sabe? Minha sogra Acabou de chegar em casa Ela foi passear com a Bela A Giovana tá dormindo Geralmente quando a gente tá acordada Ela brinca um pouco com a Giovana Dá atenção, sabe? Mas ela chegou Eu falei pra vocês Que ela ia chegar mais cedo hoje Ela falou que chegou mais cedo E chegou mais cedo Gente É muito gostoso Vocês não tem noção De como eu amo Essa vibe Frienta, sabe? Eu tenho uma novidade Pra contar pra vocês Mas ainda não é o momento certo Quando for o momento certo Eu vou sentar e vou conversar Mas é uma coisa assim Muito boa Muito boa Muito boa E que eu esperei Tipo, por muito Muito, muito Por esse momento Então No momento certo Eu não vou falar pra vocês em breve Não vou falar que vai ser em breve Mas assim A gente tá sentando E conversando E aí eu conto pra vocês No momento certo Tá? Não me apressem Porque ainda pra mim Não é o momento certo Mas é uma coisa muito boa Fica de olho no canal Que em breve Não sei quanto Vocês vão descobrir Vai ser o momento certo Olha Tá vermelho, né? Eu tô vermelha Mas Eles estão dormindo ainda Que eu não tô vendo parudo Do neném chorando Ele é bem escandaloso Se ele tivesse acordado Ele estaria chorando Ele é muito escandaloso, gente Ele é mais chorando Que a Giovana Achava que eu nunca fosse Ter um filho Mais chorão que ela Porque eu e Giovana Nós somos muito dramáticas Nós duas E eu nunca pensei Que meu filho Fosse ser também Mas assim A Giovana Ela é minha cópia Loira O Riker É minha versão moreno Então Filha de Daiane Daianinho é Olha Pra janta Eu acho que nós vamos comer Porque a Giovana ama macarrão Então esse macarrão parafuso E Tem carne Ai tem brócolis também Olha Ontem à noite Minha sogra chegou um pouco tarde E ela fez brócolis Tem brócolis Tem carne E é isso que eu vou dar pra ela Assim que ela acordar São 5h22 Vai ser janta né Eu não tô com fome Comi panetone Cês acreditam? Rick No dia que ele saiu Com a Giovana Com a Lig Com o irmão dele Que eu fiquei em casa Assim que o bebê nasceu Lembra? Ele passou no mercado Ele comprou tipo Umas 7 caixas de chocotone Naquele mercado que eu gosto Que é barato Ele fez a festa Ele comprou muitos Então tem panetone Chocotone até hoje Até hoje Eu tava comendo Tá dormindo E aí eu tava comendo E Eu tô esperando agora O vídeo converter Porque demora demais Muito, muito, muito Pra poder subir esse vídeo Depois que esse vídeo subir Eu não consegui editar Enquanto está completamente 100% convertido Aí eu vou subir ele Vou começar a editar outro vídeo Porque Eu tô aproveitando O tempo que o Rick não tá aqui Porque quando ele tá aqui Eu não consigo Focar muito no computador Porque ele fica boa parte do tempo, né? E gente, olha Tá sendo assim Meu fim de tarde Meu dia foi esse Hoje nem cozinhei Não fiz praticamente nada Nada Tô falando pra vocês Tem dia que eu tenho vontade De fazer tudo E eu dormi muito bem Eu não tô entendendo O porquê que eu não estou Tão afim de fazer as coisas É muito estranho Mas eu acho que é porque É muita coisa pra fazer Com criança Canal Casa Instagram Colaboração, sabe? Com algumas empresas Então Meio que tem dias Que eu não tenho vontade De fazer absolutamente nada Vocês também são assim, gente? Comenta Se vocês conseguirem Porque eu não quero me sentir Sozinha nessa Seria chato Me sentir sozinha nessa Mas hoje eu tô assim Graças a Deus Eu consegui colocar Pra lavar Dobrei a sua pássia A Giovanna que eu tava querendo E graças a Deus, né? Agora só volto a terminar A gente tá os vídeos E já já vou finalizar o vídeo E aí quando der umas Seis e meia Que aí eu vou começar Minha rotina noturna Na verdade minha rotina noturna Começa a partir das sete horas Oito horas Na hora do banho Vou dar um banho na Giovanna também Mas aí vai ser no próximo vídeo Tá bom? A garrafa dela Dá uma pedra de gelo aqui dentro É frio, meu amor É muito frio Porque é frio Então toma bebê Porque aqui é frio demais Vamos ver se eles estão dormindo ainda Vamos ver, ó Já converteu Aí eu vou pegar Vou excluir essa parte E vou começar a editar um vlog Porque esse aqui é pro outro canal, gente Se vocês ainda não me acompanham No outro canal Acho bom vocês irem lá Pra poder conhecer, né Lá eu falo De diversos assuntos Incluindo maternidade Tem todas as playlists De diário de gravidez Nossa, é bem legal O outro canal Depois vocês dão uma passadinha lá Vou deixar aqui na descrição Tá o link Bom, vou começar a editar agora Deixa eu ver Se eu já passei pro computador Porque se eu não passei pro computador Eu tô alascada Vou ter que pegar O cartão de memória Passar todos os vídeos Que são bastantes Pro computador Esperar, né Porque demora Pra passar pro computador E começar a editar Ah, tá aqui Graças a Deus Então eu vou editar esse vídeo rapidinho E aí Depois que eu editar ele Eu espero que eu consiga editar ele todo Se eu não conseguir Eu salvo e edito amanhã Até porque Eu não vou precisar Postar vídeo amanhã Amanhã é quinta Eu teria que postar no outro canal Vou postar só na sexta Porque os dias que eu posto vídeo Aqui nesse canal É segunda, quarta, sexta E às vezes no domingo Mas se eu não postar no domingo Não tem problema Porque não é um dia fixo Mas no outro canal É de terça Se não passar na terça Eu posto na quinta Se não passar na quinta É no sábado Então no outro canal Sempre fica de olho Ativa o sininho Pra sempre receber as notificações, gente Porque você vai ser notificado Na terça, na quinta Ou no sábado No outro canal Nesse canal Segunda, quarta e sexta Tá bom? Então vamos lá Cadê? Opa, opa, opa Aqui Vocês vão na frente Dá licença, pessoal Agora eu vou começar A editar vídeo O problema de editar vídeo É que tipo assim Vou mostrar pra vocês Sem brincadeira Os meus vídeos geralmente Tem em torno de trinta minutos, né? Vocês sabem disso Trinta, quarenta Já chegou a quarenta Mas Eu gasto horas editando Porque se eu deixasse tudo Sem cortar Sem editar Ó como ficaria Vou mostrar Ó, ficaria uma hora e três Então eu vou ficar aqui Mais de uma hora Porque se o vídeo já tem uma hora Eu vou ficar mais de uma hora Porque eu vou ter que editar Olhar Subir o áudio Mudar isso Mudar aquilo Fazer cortes Então fica aqui, ó Esse vídeo nem vai ser tão grande assim Geralmente meus vídeos tem duas horas Que eu falo demais, né? Mas eu corto tudo Tudo Se eu deixasse misericórdia Vocês não iam ter paciência não, gente Por isso que eu corto Então imagina só Um vídeo de uma hora Ficar trinta, vinte e cinco minutos Eu tive que trabalhar bastante Pra deixar pouco Então bora lá E quem disse que eu consegui? Eu não consegui nem começar o vídeo Gente, o meu amorzinho aqui, ó Já acordou chorando Então eu vou dar total atenção pra ele Depois eu edito Deixa Deixa, deixa, deixa E aí fica por último Prioridade são eles, né? Então eu vou dar mamar pra ele Trocar a fralda Ver por que que ele tá chorando Geralmente é porque ele quer peito Sempre Ele sempre chora porque ele quer peito Até que agora Ele mudou bastante Desde que ele era um bebezinho Recém-nascido Antes ele chorava Porque a fralda tava suja também Agora ele não chora mais não Então eu vou ver o que que é A razão do chororão E aí eu vou dar mamar E ele vai parar Quer apostar? Chorando ele não tá, né? Essas bochechas é irresistível Eu acho que ele queria colo também Mas eu dou colo mesmo Pros meus filhos Desde quando a Giovana era pequenininha Muita gente falava Ai, para de ficar colocando ela muito no colo Ela vai se acostumar Eu nunca fui muito de seguir A regra dessas pessoas Que fala pra pegar o bebê Pra parar de pegar o bebê no colo Porque eu vejo por esse lado Poxa, meus filhos não vão ser pequenininhos pra sempre Olha a Gigi Muita gente criticava Falava Para de pegar ela no colo Deixar a menina no chão Ou na cama Mas olha hoje Ela já tem dois anos Ela nem fica mais no colo O tempo passou muito rápido Então dê colo sim Porque é importante É importante Eles são pequenininhos ainda Então Enquanto você puder Dê bastante colinho mesmo Eles são pequenininhos Vim pro banheiro Porque o bebê Voltou a dormir A Giovana acordou Ela dormiu bastante também E eu vou finalizar o vídeo Porque já são 6h10 E esse foi o meu dia, gente Foi bem curto Não sei se o vídeo tá curto Mas eu acho que tá Então eu vou começar outra Tá bom Eu tô falando assim Porque eu tô com muito calor Eu vou tomar um banho E tirar essa blusa Tá muito quente E sabe quando eu fico muito quente Eu começo a ficar com dor de cabeça Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de avaliar com aquele joinha Que eu amo Coloca aqui embaixo Se vocês conseguiu o que vocês acharam E me acompanha nas redes sociais, gente Principalmente no Instagram E nas outras que tá linkadinho Na descrição do vídeo também Se você é novo Se inscreve no canal Ativa aqui, ó Sininho pra sempre Pra receber as notificações Beijo pra todo mundo Fiquem com Deus e tchau